Música Vai cair no cacereca na piroca dos amigos 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 Ela fez daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo A varinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar 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 Vai cair no cacereca na piroca dos amigos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL